Eu mesmo tendo essa mescla de atletas, isso me dá satisfação porque eu sei que muitos garotos ainda vão dormir hoje. A qualidade técnica dele do batido é impressionante. Não só de pênalti, bola parada de faltas, porque o treinamento permite, eu já o conhecia antes, a primeira passagem que ele veio foi comigo. Então eu já tinha treinado para isso também. Treinou ele, Edilson, e treinou o Matheus também. Mas o nível de aproveitamento, de concentração alta é dele. Também é uma função diferente, um jogador de flutuação de lado, parecido com o que o Jardimson, a gente permite às vezes os jogos para trazer isso numa estruturação tática da equipe. Chegou a hora do bate-bola aqui no Esporte Center.